Estamos a três jogos da final. Torcedores brasileiros e estrangeiros não param e continuam viajando pelo país. E nós vamos direto ao Centro Aberto de Mídia no Rio de Janeiro falar com Thaisa Dias. Boa noite, Thaisa. Olá, Renata. Boa noite. Uma verdadeira força-tarefa envolvendo órgãos do governo federal, estaduais e municipais para proteger o direito dos consumidores durante a Copa do Mundo. E até agora foram relatados poucos casos de conflitos. Durante a Copa, atenção especial ao consumidor. Os PROCONs estão em alerta. Nesta quarta-feira foi feita uma fiscalização em um restaurante do Rio de Janeiro. No local foram achados produtos com data de validade vencida. O estabelecimento foi multado. E neste trabalho, o PROCON conta com o consumidor como um aliado. Uma das fontes do nosso trabalho é a denúncia do consumidor. O consumidor tem que ter ciência dos seus direitos, exigi-los. E caso não esteja cumprindo as determinações legais, ele tem que proceder com a denúncia junto ao PROCON para o PROCON poder agir na sua defesa. E durante o Mundial está em funcionamento o Centro Integrado de Proteção ao Consumidor para orientar e oferecer soluções mais ágeis às demandas. Em entrevista no Centro Aberto de Mídia, aqui no Rio de Janeiro, a secretária do Ministério da Justiça, Juliana Pereira, disse que até o momento foram relatados poucos casos de conflito. Os turistas têm buscado muita informação. Informação sobre os espaços turísticos, informação de acessibilidade. Problemas mesmo, nós tivemos muito poucos e alguns pontuais, que envolveram principalmente empresas que não são nacionais, que nós precisamos atuar em conjunto com a Autoridade de Defesa do Consumidor em outros países. Além disso, está sendo distribuído o Guia do Consumidor Turista, para auxiliar quem está viajando pelo país. A publicação está disponível em três idiomas, português, espanhol e inglês. E também pela internet. Esta mineira é guia de turistas. Segundo ela, as pessoas estão satisfeitas. Eles estão adorando. Para eles, Rio é a cidade única. Muitos dos meus turistas que eu pego, eles vêm e vão para outra cidade seguindo os países. Ou seja, cada um seu país para os jogos, né? É um ambiente muito bonito. Rio é muito lindo. O Cristo do Corcovado, o Pan de Azúcar. Nós fomos a vários lugares aqui em Rio. Me parece genial.